19 horas a gente deve estar chegando. 19h30? É. Pessoal, entrando aqui em Botirama, Atlanta Hotel, onde o Maurício costuma dormir, descansar. Ele vai pra onde? Ele vai pra Natal. Aí ele dorme aqui? E daqui ele tira pra Natal? Não, ele vem de Brasília, dorme aqui. Ele anda bem na nele. Ah. Então duas noites, será que é Natal? Eu acho que é duas noites que vão lá. É o pessoal de banheiro? É. Caimundo e Maurício. Pensa no pessoal. Desculpa, ponto 4. É o primeiro mundo ali, ó. Perdi. Perdi. Vou tirar uma galha descensura. Obrigado. Nossa casa é a sua passagem. Só de passão. Poupadas aqui, pronto, tiradas. Já recebeu. Não dá pra não ouvir. Pessoal, subindo aqui na ponte sobre o Rio São Francisco. Ponte sobre o rio São Francisco O nível do rio da tocha Mas é que assim tem um bocado de água Onde está o rio da tocha Onde está o rio da tocha Já tirou o rio da tocha Achei que é fresquinho mas tem o rio da tocha O asfalto aqui é sempre regular desse jeito Sempre cheiro de emenda É um lugar para lembrar Se lembrar não é bom em lugar nenhum Nesses pontos fica mais complicado Vamos entrar num trecho daqui um pouquinho Bem no elevado que tem aqui Onde a pista tem um aterro grande E o asfalto é consideravelmente bom As condições aqui não é bom Mas a faixa aqui no meio que divide as animais na pista Mas a faixa no meio que divide as duas faixas de rolamento é alta Então as duas pistas de rolamento estão fundas Numa ultrapassagem que se você tiver a mais de 100 por hora Que a gente sempre roda a mais de 100 Claro que você tem que ter muito cuidado Porque abrir de longe Porque se deixar para abrir muito em cima Você pode ter dificuldade E esse trecho aqui é porque ele começa a aparecer Que não é um trecho contínuo Mas tem muitos pontos que tem esse problema E esse pedaço aqui ultrapassagem tem que ser muito bem pensado Porque a pista não tem acostamento, não tem guarda-reio E o buraco aqui é de pelo menos 5 metros para baixo Se você tiver infelicidade de sair da pista Você pode voar um pouquinho até chegar no chão É, nesse trecho aqui Gente, agora tá com muita gente Tinha um monte de coisa aqui É, trecho é esse aqui pessoal Aqui a pista de rolamento tá um pouco irregular Eu tô aqui a 720 E o carro tá dançando muito Vou voltar um pouquinho aqui Porque o carro tá dançando muito A pista tá muito irregular Em alguns pontos A linha aqui que divide A faixa que divide as duas As duas pistas de rolamento é elevada Um ponto de ponte Muito mal feito Mas fique aí com essa vista Que a gente fecha aqui E mais tarde a gente abre mais um rio Para difundir esses paredão Melhor que olhar a bunda de caminhão Não é não pessoal? Mesmo com água É seio né Marquinhos? Um abraço Daqui a pouco a gente volta O rio ali tão pertinho A água aqui na pera da pista Direto aqui a água Tchau Tchau